A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Música Espectadores flagraram hoje a ação de retirada da parada de ônibus, localizada na rua Otávio Job, próximo à Avenida Cisbrasil, conhecida como Parada do Pelegrino. Cumprindo determinação do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem, o Dair, a parada foi removida, uma vez que o texto da determinação informa a distância mínima de 1.500 metros do ponto rodoviário mais próximo. Com isto, os usuários das linhas intermunicipais se mobilizaram e coletaram inúmeras assinaturas em um abaixo-assinado, reivindicando a permanência desta parada. A lei também informa que paradas de ônibus intermunicipais, mesmo que dentro do limite do município ou perímetro urbano, é de responsabilidade do Dair. Os organizadores do abaixo-assinado informaram a nossa reportagem que após o término da fase de coletas e assinaturas, o documento será encaminhado à Câmara de Vereadores, a fim de que haja a gestão junto ao departamento para a reinstalação da parada. Legenda Adriana Zanotto